E aí meus... Caraca Tô mal, mano É muito tempo sem gravar E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meijo Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui Da câmera frontal do iPad Eu não sei se a qualidade vai estar muito boa Quer dizer, eu estou vendo aqui Está ok, ok Na verdade eu tô fazendo teste Porque minha câmera, que eu geralmente gravo os vlogs Não está com pilha A pilha do The Face, sei lá que porra foi que aconteceu Ou se foi meu carregador Que deu pau Mas enfim, galera Eu não morri, eu estou de volta Caraca, eu já perdi a... Eu já perdi as contas de quantas vezes Eu fiz vídeos voltando assim Caraca Não é bem isso que eu quero fazer, tá galera É porque isso tudo é chato pra caralho Ficar falando de que voltei Que não sei o que Que tava sem internet Porque vocês já sabem Vocês já sabem que o problema é da Oi Dona Oi, Dona Oi, Dona Oi Sai fora do meu bar E chama a GVT A Live Team Qualquer outra internet aí Porque a Oi não tá dando certo não, mano Então é o seguinte, galera Não é vídeo de desculpa De não sei o que Isso aí eu nunca mais vou fazer isso aqui no canal É simplesmente internet Sem internet não existe canal Não existe page Não existe nada Por mais que eu tenha televisão Videogame Placa de captura Nada disso É o essencial Pra você ter um canal no YouTube Você precisa ter uma internet Boa E muito boa Você precisa ter uma internet boa É só isso Simples assim Não tem internet, não tem canal, não tem vídeos Então, dito isso Toda vez que não tiver vídeo no canal Você já sabe Que Foi Dona Oi Que está Desproporcionando a vocês Ou proporcionando a vocês Tristeza e menos alegria Nos diazinhos Nos diazinhos coloridos E Felizes de vocês Tá, galera? Dito isso Vamos pra parte boa Deste vídeo Que é o fato de eu ter votado Né? Claro Vocês gostam de mim Tem isso mesmo Não se ache tanto Não, galera Sério É, a parte boa É que Eu estou jogando bastante É Qual o nome do jogo? Headstone Headstone Cara É muito top Este jogo Eu gostei demais Muito top mesmo Eu, tipo Estou viciado Estou jogando assim Tipo Trinta, quarenta partidas Por dia Sem brincadeira Estou jogando Trinta, quarenta partidas Todo dia E Eu jogo arena Jogo taverna Jogo ta porra toda E Assim Eu sou iniciante pra caramba Ainda no jogo Estou aprendendo Bastante coisa ainda Não tenho muita paciência Pra fazer decks Pra ficar copiando decks Da internet E etc Deixa eu olhar aqui Tá Beleza Não tenho muita paciência Mas Eu estou aprendendo Eu gostaria também De trazer Caraca É muito difícil Enquadrar essa Não tenta botar mais de longe Assim não Deixando mais perto É muito difícil Enquadrar essa porra aqui No iPad Tá Mas vamos lá Eu estou querendo trazer Alguns vídeos aqui Alguns não Quero trazer um pelo menos Vídeo de headstone É Pra ver o que vocês acham E tal É só um teste Não Não fique assustado Sabe não É GTA Eu não tenho jogado muito Na verdade Tem já meses Que eu não jogo Minha PC Ah Além da minha internet Deve ter ficado Esse tempo todo Sem internet Por isso que eu não estava Trazendo vídeo Também fiquei Deu problema Minha PSN acabou E eu não estava conseguindo Comprar mais PSN E eu fiquei um tempão Sem conseguir usar O meu cartão de crédito Porque a PSN Não estava aceitando Aí eu tive que olhar Tutorial na internet Pra poder ver Ajeitar isso aí Terminou que eu ajeitei E agora beleza Dá pra jogar GTA Mas Eu estou meio de ferrujado Porque fiquei muito tempo Sem né E Mas é isso aí galera É mais ou menos isso aí Que eu queria trazer pra vocês Eu vou aproveitar Esse curto período de tempo Que a internet está boa Pra adiantar o máximo De vídeos possíveis Né Pra poder adiantar As coisas aqui no canal Adiantar o lado mano E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo É Isso aí né Acho que é só É só É Fora isso Dilma vai tomar no cu Hum